1993, fudidamente voltando a sanar, usando e abusando da nossa liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o raio-x do Brasil. Seja bem-vindo. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos do verão desde janeiro. São Paulo, Zona Sul, todo mundo à vontade. Calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol. Encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada, estou a uma hora da minha quebrada. Logo mais, quero ver todos em paz. Um, dois, três carros na calçada, feliz e agitada. Toda preboiçada, as garagens abertas, eles lavam os carros, desperdiçam a água, eles fazem a festa. Vários estilos, vagabunda, motocicleta, coroa rica, boca aberta, escapou de letra. De verde, fluorescente, queimada, sorridente. A mesma vaca lua, circulando como sempre. Roda a banda dos plebós do Guarujá, outros monos se esquecem. Na minha não se cresce, sou assim e tô legal. Até me leva a mal, malicioso e realista, sou eu, mano, brau. Me dê quantos bons motivos pra não ser. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma carana doando. Todo equipado e um tizinho que anda. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eufóricos, brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino. A molecada lá da área como é que tá. Provavelmente correndo pra lá e pra cá. Jogando bola, descalços nas ruas de terra. Brincando o jeito que dá. Grintando palavrão, é o jogo deles. Eles não tem videogame, às vezes nem televisão. Mas todos eles tem dono, são Cosme e São Damião. A única proteção. No último Natal, Papai Noel escondeu um brinquedo. Prateado, brilhava no meio do mato. Um menininho de 10 anos achou o presente. Era de ferro, com 12 balas no pente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Eles também gostariam de ter bicicletas. De ver seu pai fazendo pulver, tipo atleta. Gostam de ir ao parque e se divertir. E que alguém os ensinasse a dirigir. Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho. Fim de semana no parque Santo Antônio. Olha só aquele clube que da hora. Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha. Olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Olha quanto boy, olha quanta mina. Afoga essa vaca dentro da piscina. Tem corrida de kart, dá pra ver. É igualzinho o que eu vi ontem na TV. Olha só aquele clube que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Nem se lembra do dinheiro que tem que levar. Do seu pai bem louco gristando dentro do bar. Nem se lembra de ontem, de hoje o futuro. Ele apenas sonha através do muro. Milhares de casas amontoadas, ruas de terra. Esse é o morro, a minha área me espera. Gritaria na frente, vamos chegando. Pode crer, eu gosto disso, mas calor humano. Na periferia a alegria é igual. É quase meio dia, a euforia é geral. É lá que moram meus irmãos, meus amigos. E a maioria por aqui se parece comigo. E eu também sou o Bambambanho. Que mande o pessoal desde as dez da manhã. Está no samba. Preste atenção no repique, atenção no acorde. Como é que é Mano Brown? Pode crer pela ordem. A número número um em baixa renda da cidade. Comunidade Zolaçu. É dignidade. Tem um corpo niscadão. A diazinha desce o muro. Polícia, a morte. Polícia, socorro. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo. Pra molecada frequentar nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína, sempre do perto. A cada esquina, 100, 200 metros. Nem sempre é bom ser esperto. Chibit, taurus, rossi, ideia, ocampário. Pronúncia agradável, estrago inevitável. Nomes estrangeiros que estão no nosso meio. Vai matar, tá, M-E-R-B-A. Como se fosse ontem, ainda me lembro. Sete horas, sábado, quatro de dezembro. Uma bala, uma moto, com dois IBCs. Mataram o nosso mano, que fazia o morro mais feliz. E indiretamente ainda faz. Mano Rogério, esteja em paz. Vigiando lá de cima. A molecada do Parque Legenda. Vamos pra cima do parque, uou. E deixa o menino me dar. Vigiando lá de cima do parque, uou. Vigiando lá de cima do parque, uou. Vigiando lá de cima do parque, uou. Tô cansado dessa porra, de toda essa bobagem. Alcoolismo, vingança, treta, malandragem. Mãe angustiada, filho problemático. Famílias destruídas, fim de semanas trágicos. O sistema quer isso, a molecada tem que aprender. Fim de semana no parque, uou. Fim de semana no parque, uou. Vamos pra cima do parque, uou. Vamos pra cima do parque, uou. Vamos pra cima do parque, uou. Vigiando lá de cima do parque, uou. Vamos pra cima do parque, uou. Pode crer. Racionais, MC, Negritude, Júri ou Júri. Vamos investir em nós mesmos. Mantendo distância das drogas e do água. Aí rapaziada do Parque B. Jardim São Luís, Jardim Gá, Parque Anariba, Vale de Lima, Morro do Piolho, Vale das Virtudes e Pira do Saga. É isso aí, mano, Bruno. É isso aí, né, tio? Paz a todos. Paz a todos. Paz a todos. E aí, Elf? Já falei pra você, meu. É embaçado. Conheço o cara há mil anos. Não tem condições. Deixa ele fora disso. Não, fica meia... É entre eu e você. Não, não tem condições. Por quê? Você tem medo dele? Não é bem medo. Você sabe que não é bem medo, morro? Mas é que eu conheço o cara há mil anos. Mas ninguém precisa saber. É só entre eu e você. Como ninguém precisa saber, meu? Só basta eu saber da parada, entendeu? Não. O cara, eu conheço o cara. É foda, viu? Mas eu esperei tanto tempo por isso. Agora que eu tenho oportunidade, você me despreza. Não, não, não tô desprezando. Não tô desprezando. Só tô falando que eu conheço ele. Antes dele namorar com você, eu já conhecia ele há muito tempo, entendeu? Olha, Ed, eu não aceito não como resposta. Eu quero ir pronto. Bora. Pô, assim eu não aguento. É foda, essas minhas... Mulher de aliado meu, eu considero homem. Não admito dano em cima de mim ou de outros camaradas. São sem vergonha, não peço. Mesmo sendo compromissadas, não criam gragonha na cara. Então, escora de safada, quero pedir pra ele se ligar. Se tocar, só que nem minhas palavras, ele não vai acreditar. Vai achar que é em vez de assunto parecido. Do outro lado da moeda, ela é que é um inquérito. Quero tudo na palma da sua mão. Uma faca, um queijo, pão e muito mais. Então, fico dizendo pra quem sair fora do vacilão. Se ela ou tem, ia quem mais quiser. Melou demais pra querer iludir e foi iludido. Será que Deus deu o seu castigo merecido? Estaca a mente totalmente atrofiada. Que vacilada. Pode crer, lava ele com a cabeça enfeitada. Deu entrada. Está sendo passado pra trás. Na lista dos caras de bois, tá em primeiro lugar. Ajoelhou. Agora tem que exar. Ela te troca, 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 troca. Eu lamento. O domo onda é vagabundo. Eu lamento. Ela é a fêmea pior, também a pedra branca no jogo de dominó As do baralho, papagaio sem língua, árvore sem galho Pode crer, ela bate o pé, ele abaixa a cabeça Ela grita na frente dos outros, ele respeita que treta Acredita em meias palavras, lágrimas, juras ensaiadas Eu tenho o Dante, fulano, meutrano e cicrano Que fica iludido pra esse tipo de mulano Masturbação mental, pra ela é normal Agindo discretamente, dando em cima dos conhecidos que não Estão interessados em cara imastigada, mas às vezes saem por pensarem Nem estão, nem um pouco ligando, tratando de mulher Se esquece de quem é mano, consideração ficou pra trás Já não existe mais, mil vezes, peço meus pés, amiz Em poucos amigos se pode confiar, mulher então, menos se pode contar Não gostam disso, não pensam mais palavras pra falar Mestiça, nega ou branca, sempre está uma vagabunda Não se esqueça, se você ajoelhar, você vai ter que risar Eu lamento, o tom roando das vagabundas 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 Fique de olho na sua mulher, fique atento Desde o seno de mil anos, confie apenas 50% Um tiro da cabeça que mulher é incapaz Capaz ela é, e mentirosa o quanto quiser Nunca sabe o que se passa na cabeça dela Muda cada instante de cão pra cadela Mulher de mano meu, é mesma coisa que homem Não gosto de me envolver, nem me imagino Isso é mancada de canalha, cuzão que sempre deu falha Merece tomar salva de bala na cara Existem sete mulheres pra cada homem ou mais Então pra que se esmar, passa seu aliado para trás E vice-versa mulher também entra nessa Mas a metade eu te garanto que não presta Deus não costuma dar azar pra cobra criada Mas foi dada a essa cascabel Não me estoura, não perdoo, quem pratica traição Nem com fogo do inferno ela ganhará o perdão Não, come e costa no mesmo prato que usa Ela tem duas, três cara, chega até uma duza e suga Até finalizar o que você tem, o que você tiver Sabe como arrancar, pois é Patrício meu, eu sei que não se move Eu de rock, pessoa, por isso te dou um toque e acorde A bomba pode, vai explodir No meio da sua cara, se você não ouvir o que Um descendente negro tem pra falar Inocente e ocupado, você vai ter que exar Eu lamento, o domo ontem é os vagabundos 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 Eu lamento Troca por outro Mas e aí Mas e aí Você namora com meu mano e tal Já vem com meu outro mano, agora quer sair comigo Mas deixa os dois fora disso Como deixar fora disso É entre eu e você É entre os dois Eu e você, eu conheço o cara Você tem a... Eu e você tem a... O que é isso? Você viu aquele mano na porta do bar Jogando um bilhar descontraído e pá Sentado de uma pá de camarada Na área uma das pessoas mais consideradas Ele não deixa brecha, não pode ninguém Adianta vários lados sem olhar quem Tem poucos bens mais que nada Um Fusca 73 e uma mina apaixonada Ele é feliz e tem o que sempre quis Uma vida humilde, porém sossegada Um bom filho, um bom irmão Um cidadão comum, com pouco de ambição Eu sou defeito, mas sabe relacionar Você viu aquele mano na porta do bar Você viu aquele mano na porta do bar Ultimamente eu dei ouvindo ele reclamar Que a sua falta de dinheiro era suprema Que a sua vida pacata já não vale a pena Queria ser um carro um pouco otário Queria ser um cara mais otário Tudo bem, até aí nada posso dizer Um cara de destaque também quero ser Ele disse que amizade é pouco Disse mais, que seu amigo é dinheiro no bolso Particularmente para mim não tem problema nenhum Punir cada um, cada um A lei da selva consumir é necessário Compre mais, compre mais Supere o seu adversário Seu status depende da tragédia de alguém É isso, capitalismo selvagem Ele quer ter mais dinheiro o quanto puder Qual que é desse mano? Sei lá qual que é Somando o grau A testemunha ocular Você viu aquele mano na porta do bar Você viu aquele mano na porta do bar Ele mudou demais do tempo para cá Secado de um abate tipo estranho Que promete pra ele o mundo dos sonhos Ele está diferente Não é mais como antes Agora anda armada constante Não precisa mais dos aliados Negocientes e fluentes estão isolados Sua mina apaixonada, amiga e solidária Perdeu a posição, agora ele tem várias Várias mulheres, vários clientes, vários artigos Vários dólares e vários inimigos No mercado da droga, o mais falado, o mais foda E menos de um ano subiu de contração A ascensão meteórica Voltagem numérica Voltagem numérica Farinha impura O ponto que mais fatura Um traficante de estilo bem peculiar Você viu aquele mano na porta do bar Ele matou um veinho a sangue frio Às sete horas da noite Um abate de gente viu e ouviu A distância, dia de cobrança A casa estava cheia Mãe, mulher, criança Quando gritaram o seu nome no portão Não tinha grana pra pagar perdão É coisa rara Tomando o tiro do meio da cara A lei da selva é assim Predatória Clique, cleque, bum Preserve a sua glória Transformação radical Estilo de vida Ontem sossegado e tal Hoje o homicida Ele diz que se garante Não tá nem aí Usou e viciou a molecada daqui Eles estão na dependência doentia Não dormem a noite Roubam a noite Pra cheirar de dia Total domínio dos negócios Muita perícia Ele dá baixa Ele é meaça Truta da polícia Não tem pra ninguém No momento é o que há Pode crer E aí mano, vá pro penteco de dupla Você viu aquele mano na porta do bar? Aquele mano Aquele mano Aquele mano Aquele mano Aquele mano Aquele mano Aquela fita não tinha doido É um mano e tal Que me devia Mó pinaca safado Queria me dar perdida Negócio é negócio Aí devia pra mim Lembra a coisa e devia pro capítulo Devei dois tiros na cara dele Já era Virou os olhos Mas e agora? Como é que fica? Ei, ei E sai fora Sai, 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 sai Você tá vendo o movimento na porta do bar? Tem muita gente indo pra lá O que será? Daqui apenas posso ver uma fita amarela Luzes vermelhas e azuis Piscando em volta delas Informações desencontradas Gente de indivíduo Não tô entendendo nada Vários votos sorridos Ouço o moleque dizer Mais um cuzão da lista Dois fulanos numa moto Única pista Eu vejo manchas no chão Eu vejo um homem ali É natural pra mim Infelizmente A lei da selva é traiçoeira Surpresa Hoje você é o predador Amanhã é a presa Já posso imaginar Vou confirmar Me aproximei da multidão Me tive a resposta Você viu aquele mano na porta do bar Ontem a casa caiu Com uma rajada nas costas Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Um homem na estrada Recomeça a sua vida Sua finalidade A sua liberdade Que foi perdida Subtraída E quer provar a si mesmo Que realmente mudou Que se recuperou E quer viver em paz Não olhar para trás Dizer ao crime nunca mais Pois sua infância Não foi um mar de rosas não Na Febem Lembranças dolorosas então Sim Ganhar dinheiro Fica rico enfim Muitos morreram sim Sonhando alto assim Me digam quem é feliz Quem não se desespera Vendo nascer seu filho No berço da miséria Um lugar onde só tinham como atração Um bar E o cadão pré Pra se tomar a benção Esse é o palco da história Que por mim será contado O homem na estrada Equilibrado num barranco incômodo Mal acabado e sujo Porém seu único lar Seu bem e seu refúgio Cheiro horrível de esgoto no quintal Por cima ou pro baixo Se chover será fatal Um pedaço do inferno Aqui é onde eu estou Até o IBGE passou aqui E nunca mais voltou Numerou os barracos Fez uma paz de perguntas Logo depois esqueceram Filha da puta Acharam uma mina morta e escurrada Deviam estar com muita rádia Mano quanta palavra Estava irreconhecível O rosto desfigurado Deu meia noite E o corpo ainda estava lá Coberto com lençol Ressecado pelo sol Jogado O IML estava só Dez horas abrazado Sim Ganhar dinheiro Fica rico Enfim Quero que meu filho Nem se lembre daqui Tenho uma vida segura Não quero que ele cresça Com oitão na cintura E uma PT na cabeça O resto da madrugada Sem dormir ele pensa O que fazer para sair dessa situação Desempregado então Tuma reputação Viveu na detenção Ninguém confia não E a vida desse homem Para sempre foi danificada O homem na estrada Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual calor insuportável Vinte e oito graus Faltou água Já é rotina Monotonia Não tem prazo para voltar Já fazem cinco dias São dez horas A rua está agitada Uma ambulância Foi chamada com extrema urgência Loucura, violência Exagerado Estourou a própria mãe Estava embriagado Mas bem antes da ressaca Ele foi julgado Arrastado pela rua O pobre do elemento O inevitável lixamento Imaginem só Ele ficou bem feio Não tiveram dó Os ricos fazem campanha Contra as drogas E falam sobre o poder É destrutivo dela Por outro lado Promovem e ganham muito dinheiro Com o álcool que é vendido na favela Empapuçado Ele sai e vai Dar um rolê Não acredita no que vem Não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros Disputam palma a palmo São café da manhã Na lateral da feira Molecada sem futuro Eu já consigo ver Somou na escola Pra comer apenas nada mais Como é que vão aprender Sem incentivo de alguém Sem orgulho Sem respeito Sem saúde Sem paz O mano meu Tava ganhando um dinheiro Tinha comprado um carro Até Rolex tinha Foi fuzilado A queimar roupa Num colégio Abastecendo a plebojada De farinha Ficou famoso Virou notícia Rendeu dinheiro Os jornais Cartaz da polícia Vinte anos de idade Alcançou os primeiros lugares Superestado Notícias populares Uma semana depois Chegou o crack Gente rica por trás Diretoria Aqui periferia Miséria de sobra Um salário por dia Garante a mão de obra A clientela Tem grana e compra bem Tudo em casa Costa quente de sós Sua plebojada Muito louca Até os ossos Vender droga Por aqui Grande negócio Sim Ganhar dinheiro Fica requefim Quero um futuro melhor Não quero morrer assim Não nem qualquer E qualquer Um indigente Sem nome Sem nada Um homem na estrada Assaltos na redondeza Levantaram suspeitas Logo acusaram Uma favela Para variar E o boato Que corre É que esse homem Está Com seu nome Lá Na lista Dos suspeitos Pregada Na parede Do bar A noite chega Um clima estranho No ar E ele sem desconfiar De nada Vai dormir tranquilamente Mas na calada Acabentaram Seus antecedentes Como se fosse Uma doença Incurável No seu braço A tatuagem Deve ser Uma passagem 5-7 na lei Do seu lado Não tem mais ninguém A justiça criminal É implacável Tiram sua liberdade Família imoral Mesmo longe Do sistema carcerário Te chamarão Pra sempre De ex-presidiário Não confio Na polícia Raça do caralho Se eles me acham Baleado Na calçada Chutam minha cara E copem em mim É Eu sangraria Até a morte Já era um abraço Por isso A minha segurança Eu mesmo faço É madrugada Parece estar tudo normal Mas esse homem Desperta Pressentindo o mal Muito cachorro latindo Ele acorda ouvindo Barulho de carro E passos no quintal A vizinhança está calada Insegura Premeditando o final Que já conhecem bem Na madrugada Da favela Não existem leis Talvez a lei do silêncio A lei do cão Talvez Vão invadir o seu Barraquei a polícia Vieram pra arregaçar Cheios de ódio e malícia Filhos da puta Comentores de carniça Já deram minha sentença E eu nem tava na treta Não são poucos E já vieram muito loucos Matar na crocodilagem Não vão perder viagem Crise em caras lá fora Diversos calibres E eu apenas com uma 13 Tiro uns automática Sou eu mesmo E eu Meu Deus e meu orixá No primeiro barulho Eu vou atirar Se eles me pegam Meu filho fica sem ninguém O que eles querem Mais um pretinho na bebê Fim Ganhar dinheiro Fica rico em fim A gente sonha Viva inteira E só acorda no fim Minha verdade foi outra Não dá mais tempo pra nada É encontrado o corpo Na estrada do M.I.B.M. E tem seis números Notículo significa Ter sido a certeza Em contas E ficou aqui E antes do baixa O último A polícia Aanın A base Não dá mais Não tem amor pra fulano Não se envergonha, pensa que é o maior Não passa de um ser vergonha se usar Por si só define sua personalidade Mas é a inferioridade que você sente No fundo dá aos racistas imundos Razões o bastante pra prosseguirem Nos fodendo como antes Ovelha branca da raça, traidor Vendeu a alma a inimigo, renegou sua cor Mas nosso júri é ação, não falha, não falha Lançamos fãs de caralho, caralho Existe um velho ditado do cativeiro que diz Que o negro sem orgulho é fraco e infeliz Como uma grande aguri Que não tem raiz, mas se assim você quis Então terá que pagar Porém agora os playboys querem mais é que se foda Você é a sua raça toda, eles é preciso te ajudar Então olhem pra você e lembrem dos irmãos Com o sangue espalhado fizeram muitas notícias Mortes na mão da polícia Fuzilás de bruxo no chão Me causa raiva e indignação A sua indiferença contra a nossa destruição Mas o nosso júri é racional, não falha, não falha Não somos fãs de canário, canário O nosso júri é racional, não falha Não somos fãs de canário, canário O nosso júri é racional, não falha, não falha Não somos fãs de canário, canário O nosso júri é racional, não falha, não falha As vagabundas que você a vida toda elogiada Se divertem hoje e riem da sua cara Aquelas vacas, não sufruíram, usaram do pouco que você tinha Até a última gota, não entanto não há outra agora E agora? Você foi desprezado, jogado fora Você não precisa delas Digite negra, sou belas E pode ter as melhores Por que ficar com as piores? Por que essas cadernas? Pode crer Estou falando sobre nossa autoestima Você despreza, seu irmão não dá a mínima Mas o nosso júri é racional, não falha, não falha Não somos fãs de canário, canário O nosso júri é racional, não falha, não falha Não somos fãs de canário Não sou fãs de canário Que eu siga a mano brau No descendente nego atual Você está no júri é racional E será julgado, otário Por ter julgado no time contrário O nosso júri é racional não falha Nós somos fãs de canário Que eu siga a mano de rock e tal Something new, tãoendenceria Admiram Spike Lee, zumbi, um grande herói O maior daqui São importantes pra mim Mas você ri das costas Então é chukseida Porra que você gosta Se vestir como playboy Frequentar danceteria Algumas vagabundas Fazem novela todo dia Que merda, se esse é seu ideal, é lamentável É bem provável que você se foda muito Você se autodestrói, também quer nos incluir Porém, não quero, não gosto, não devo, não posso, não vou admitir De que vale roupa as caras, se não tem atitude Do que vale a negritude, se não for aí pra ficar A príncipe fantástica, herança da nossa mãe africar A única coisa que não puderam roubar Se soubesse o valor que a nossa raza tem Diria a palma da mão pra ser escura também Mas nosso duro é razão, não falha, não falha Nós somos sonhos de canais, de canais O nosso duro é racional, não falha, não falha Nós somos sonhos de canais, de canais O nosso duro é racional, não falha, não falha Nós somos sonhos de canais, de canais O nosso duro é racional, não falha, não falha Nós somos sonhos de canais, de canais Quero nos devolver o valor que a outra raça tirou Esse é o meu ponto de vista, não sou racista, morô Escravizaram sua mente, muitos da nossa gente Mas você infelizmente sequer demonstra interesse em se libertar Essa é a questão, auto-valorização, esse é o título da nossa revolução Capítulo 1, o verdadeiro negro tem que ser capaz De remar contra a maré, contra a conversa, que fixo Mas no seu caso é difícil, você só pensa no seu benefício Desde o início, me mostram indícios, que seus artifícios São vícios pouco originais, anormais, artificiais, embranquiçados demais Ovelha branca da raça, traidor, prendeu a alma, inimigo, renegou sua cor Mas nosso juro é racional, não fale, não fale Nós somos fãs de canalha Por unanimidade, o júri deste tribunal declara a ação procedente E considera o réu culpado por ignorar a luta dos antepassados negros Por menosprezar a cultura negra milenar Por humilhar e ridicularizar os demais irmãos Sendo instrumento voluntário do inimigo racista Caso encerrado A música negra é como uma grande árvore com vários galhos e tal O rap é um, o reggae é outro, o samba também Agora vamos mostrar mais um deles e tal Racionais MCs, Vila Navarra Pode crer, a rapaziada toda reunida, vamos tirar a onda Quero ver todos os mandos à vontade Sem treta, Ed Rock, KLJ, Ice Blue e Mano Brown E pra que esse som se realizasse, contamos com a presença do Mano direto da Zona Norte E aí Mano Arthur da Gaita, chega mais, quebra tudo no cumpai E aí Mano Arthur da Gaita, chega mais, quebra tudo no cumpai E aí Mano Arthur da Gaita, chega mais, quebra tudo no cumpai Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal